O Werder comentou muito sobre essa questão da gente modelar um sistema que se pague por si só, e na verdade não deve ser assim, tem que existir mecanismos que paguem por um serviço para a sociedade. E a gente já está começando a ter alguns exemplos, falo mais uma vez do café, que é uma grande experiência da IFA, onde alguns produtos com práticas regenerativas já conseguem alcançar patamar de preço quilo de produtos com premiações, produtos com notas altas em premiações anuais de café especial, por exemplo. E as empresas estão interessadas nisso, então as empresas são também grandes parceiros para esse desenvolvimento, justamente porque lá na frente elas veem que o produto delas pode alcançar o mesmo preço que um produto altamente premiado, e que alcançar uma premiação dessa é um em um milhão, é muito difícil. Então é uma forma talvez de trazer esse recurso para a agrofloresta. Obrigado. Obrigado.